Essa é DJ Negrox, cabia não a concorrência, vai tomar no cu Oh, porque vem pro cabaré, vem pro cabaré Porque que é sensação, não te chama gostosinho Que tu vai sentir tensão, olha como ela vai Vem pra cá, o que, o que? Na vinha, na vinha, na vinha do bucetal Bucet, 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 bucetal E aí DJ Negrox, solta aquela pancada, hein? Ai caralho Bucet, 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 bucetal Bucet, 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 bucetal Bucet, 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 bucetal Bucet, 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 bucetal Bucet, bucetal Bucet, bucetal Bucet, bucet, bucetal Essa DJ Negrox, cabia na minha concorrência Vai tomar no cu Bucet, bucet, bucetal Bucet, bucet, bucetal